Durante esta quinta-feira, alunos, mais de um milhão de alunos participaram do SARESP, que é uma avaliação exatamente para apontar um diagnóstico de como está a educação. É uma preocupação recorrente, principalmente por causa da pandemia. Nós tivemos muitas aulas online e isso vai mostrar o retrato. E os alunos da rede municipal também fizeram essa prova. O sistema de avaliação do aprendizado dos alunos. Para que a gente possa saber com clareza quais são os impactos e que tamanho que é isso causado pela pandemia nos nossos estudantes. O que a pandemia causou de estrago em relação ao ensino e aprendizagem dos alunos. Ter dados precisos é essencial para que a gente possa seguir melhorando a qualidade do ensino nas escolas aqui da nossa prefeitura. Melhorando muito o atendimento ao seu filho, aos seus filhos. Além de enfrentarmos a fase mais crítica da pandemia, nós tivemos que consertar os prédios escolares e reestruturar todo o sistema de ensino quando a gente assumiu aqui em janeiro de 2021. Nós já pudemos melhorar muito, desenvolver muito e principalmente, olha só, com o reforço de contraturno ou no contraturno das nossas aulas com os nossos alunos. A implantação do projeto, por exemplo, o projeto digital ou escola digital, que a gente ofereceu para os alunos notebooks e para os professores também, 100% dos professores, com aulas de artes, que também é nova, com material escolar de qualidade. Nós já estamos comprando agora uniformes para 20 mil alunos da nossa prefeitura. Vejam que todas essas ações a gente fez para melhorar o nosso ensino. No entanto, nós não podemos parar por aqui. Por isso, a importância dessa avaliação do SARESP, que nos dará novos parâmetros para seguirmos evoluindo, seguirmos melhorando a qualidade do ensino para as nossas crianças aqui na nossa cidade. Governar com seriedade, gente, requer fazer avaliação constante do nosso serviço e dos resultados que a gente obtém.